Hoje você atende cliente o dia inteiro, né? E eu sei que você montou uma barbearia na garagem da sua casa, né? Então hoje, graças a Deus, você não precisa caminhar tanto pra ir trabalhar, né? Abriu a porta, eu tô no salão. Mas assim, indo à pergunta. Quantos clientes que todo dia, o tempo todo, mandam mensagem, querem não marcar? O que você coloca o sucesso hoje que você tem? O que eu fiz pra conseguir isso? Galera, pra responder a sua pergunta, pra todos que estão aí, é um negócio que não é do dia pra noite, né? Nos seis primeiros meses, até um ano de profissão, é muito difícil mesmo. Mas eu, que comecei com 12 anos de idade, você imagina o cliente passar na rua e falar assim, eu não vou dar meu cabelo pra aquela criança cortar não, nem a pau. Vou pagar pra ele acabar com meu cabelo? Não vou. E eu sofri muito isso no começo, tá? E conforme o meu tempo foi passando, né? Eu tinha um outro profissional que trabalhava comigo, né? Não vou estender muito. E o pessoal só queria cortar com ele, tá? E quando um dos meus amigos e outro foi cortando comigo, as pessoas foram vendo que realmente eu entendi o que eu tava fazendo. Mesmo eu tendo pouca idade, né? Eu sempre procurei, né? Mesmo que eu não era o melhor, eu estava entre os melhores. Entendeu? Eu sempre procurei inovação, sempre procurei estar por dentro da moda, né? Estar por dentro do... Entender o que é visagismo. E as pessoas começaram a olhar e falaram assim, não, realmente ele corta cabelo bem, né? E foi me dando um voto de confiança, só que isso demorou, tá? Agora você, que não começou tão cedo na profissão, você que tem 20, 30, 40 anos, não vai sofrer tanto que nem eu sofri lá atrás, né? O máximo que pode acontecer é seis meses, seu movimento mais fraco. O que eu falo de dica pra você fidelizar aquele cliente, pra ele voltar, além do seu conhecimento que você tem que ter, é você fazer um bom atendimento, né? Desde a hora que ele chega, durante o corte, até a hora que ele vai embora. Porque, além do tratamento com esse lenço que você tem que dar pro seu cliente, o maior de tudo é você saber o que você tá fazendo no cabelo dele, né? Pra que ele possa voltar, né? Bom, se ele te pedir uma dica, você dá aquela dica legal, né? Ó, tem cliente que fala assim, ah, faz aí o que você acha que fica melhor. Você vai e fala, não, então vou baixar um pouco mais a lateral, né? Vai te dar um aspecto de um rosto mais fino, né? Vou deixar um topete maior em cima, né? E você explica o porquê que você tá fazendo isso, porquê que vai ficar melhor nele. E o cliente fala assim, nossa, ele realmente entende do que ele tá falando, né? E se o cara tiver uma barba grande, o cara te pede uma opinião, fala, ó, a gente faz um degradê aqui do lado, deixa o seu rosto mais fino, né? Deixa a parte da frente um pouco mais comprida, né? Aí dá um ar de rosto mais fino, que da vez tem aquele cliente buchichudo, né? Com aquele excesso de barba. Então, você dando essas dicas pra ele, ele vê que você se importa com ele. Aí você ganha o cliente, entendeu? O principal de tudo que eu acho é você saber cortar o cabelo dele, né? No corte que ele perguntava, você saber fazer. E depois, também uma coisa que não deixa de ser muito importante é o atendimento. Então, é isso que eu acho que foi o que fez eu ganhar bastante cliente, né?